A fogueira da saudade, queimando meu coração Já não toco mais viola, já morreu minha ilusão Vou-me embora pra cidade, onde não tem sanção Não chore tanto, meu coração, faça uma festa pra tanto Não chore tanto, meu coração, faça uma festa pra tanto Não chore tanto, meu coração, faça uma festa pra tanto